Não me afasta Não me adormeço E faz relaxar O meu querer No seu O meu ser Encaixou E até o meu ver E o seu sentir Avisou Não olha assim Pra mim não Se não vou me apaixonar Se não vai me adivinhar Tá fácil ler na cara que eu Não canso de te procurar Carinho faz arrepiar Sozinha tu não vai ficar Será que cabe eu? Ai, oh Ai, ai Yeah, yeah Não me afasta De ser muito alegre Me deixa amansar Te deixar mais leve Ainda bem Que é o meu forte Nem onda sacode Vem pra aliviar O meu querer Sem preocupar Me tira o pé E aí E aí E aí E aí